E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Este vídeo é um vídeo muito especial porque hoje eu vou dar o resultado do sorteio que eu fiz aqui no meu blog, das meadas importadas. Antes de tudo, eu gostaria de falar algumas coisinhas. Durante o período que eu fiz esse sorteio, eu recebi várias respostas aqui no meu blog. E cada resposta que eu recebi, eu fiquei realmente muito surpreso porque eu recebi um retorno das pessoas que seguem o canal. E eu gostei de todas as mensagens, algumas foram bem emocionantes e realmente tocou o meu coração. Se eu pudesse, eu daria um presentinho para cada um de vocês que participaram aqui do meu sorteio. Foi muito difícil escolher a pessoa que iria ganhar o prêmio porque tiveram várias respostas que realmente foram emocionantes. Mas dentre todas as pessoas que participaram, eu escolhi uma que eu acho que foi a resposta mais completa, que me deixou mais emocionado e que eu realmente gostei da resposta. A resposta foi a da Danila. Então eu vou falar aqui a resposta da Danila que ela enviou para o sorteio. Vamos lá! Resposta dela O WR Artes significa para mim companheirismo, persistência, superação, aperfeiçoamento, zelo, carinho e cuidado. O Wagner é uma companhia quase que diária. Até então o Ponto Cruz era a minha paixão solitária, eu e as minhas linhas. As vezes com o sorriso nos lábios, bordando uma toalha infantil e outras com lágrimas no rosto, bordando para esquecer meus problemas. E agora, tenho no WR Artes um amigo que me acolhe com muito carinho e me faz querer ter, em meus bordados, uma experiência mais rica. Fazer com uma qualidade melhor, superar as minhas dificuldades e nunca desistir. Com toda a sua simplicidade em seus vídeos, acho que ele não sabe o quanto de garra e força é transmitido junto com as instruções. A cada aula ou conversa informal, vamos conhecendo uma pessoa linda e um forte guerreiro. No WR Artes, temos lições não somente de Ponto Cruz, mas lições de vida. Então, essa foi a resposta que mais me emocionou. Quando eu leio ela, eu fico realmente nas alturas. Muito obrigado, Danila, por participar e parabéns por você ter ganhado o sorteio. E para você que não ganhou o sorteio, não fique triste, de jeito nenhum. Porque virão novos sorteios e você poderá ser a próxima ganhadora. Então, espero você aqui nos próximos sorteios. Continue acompanhando os meus vídeos aqui na internet para você aprender várias coisas. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!